Tem um ditado popular que diz o seguinte Se você quer fazer uma coisa bem feita, faz você mesmo Uma amiga minha dia desses falou comigo assim Bruno, faz um vídeo sobre as pessoas que são burras Eu achei engraçado porque, na verdade, é até uma forma pejorativa de falar sobre as pessoas Que são de alguma espécie ignorantes, né? Mas ela falou, eu pensei assim, mas burra? Que tipo de burrice você tá falando? Há pessoas que são burras, mas como diria minha, não sei, mãe, tia Burras com iniciativa Porque essas pessoas atrapalham a vida da gente E eu pensei, realmente, a ignorância é um entrave da nossa vida Gente! Oi, gente! Bem-vindos ao Luf de Balon Eu sou o Bruno Lepo e você está a bordo do nosso balão de ideias Bom, eu percebo que todos nós, em algum âmbito, em algum grau, em alguma escala, somos ignorantes Por exemplo, se você me perguntar alguma coisa sobre física quântica Certamente eu vou dizer... Não sei! Ok! Física é uma coisa que eu não sei mesmo Inclusive, né? Na escola, né? No ensino médio Foi a única matéria que me pegou, assim, de fato, sabe? Eu tentava estudar... Não sei! Talvez eu tenha pegado quando estudo do professor Ou depois eu acabei pegando da matéria Acabou que a física se tornou uma lacuna no meu conhecimento, né? Inclusive, depois, quando eu fui estudar filosofia Percebi que, em alguns momentos, eu precisava ter um conhecimento um pouco mais amplo sobre física Mas eu sou ignorante em física Todos nós somos ignorantes, então, em alguma coisa Isso não é um mal O problema está em você não reconhecer que você é burro Ou seja, ignorante, nesse caso, tá? A burrice aqui não está ligada ao fato de você ser menos inteligente Ou menos intelectual Porque intelectualidade, literalmente, não tem nada a ver com inteligência, né? Quando o burro é aquele animal mesmo que empaca, sabe? Que ele não quer ir à frente, não quer aprender Ele não quer abrir, ampliar seus conhecimentos para o mundo Isso é um problema Sabe? Sócrates já falava isso, assim Ele tinha uma luta muito grande com os sofistas Porque ele percebia que os sofistas, eles queriam se achar muito inteligentes Quando, no fundo, eles não eram sábios Eles não sabiam de nada E eles não reconheciam que eles eram ignorantes Por isso que ele diz, naquele caso fatídico, né? Que o oráculo diz para ele que ele era o homem mais sábio da Grécia, né? E ele vai dizer, mas por que logo eu? Eu não sei de nada E aí ele vai entender depois que normalmente ele é sábio Porque ele é o único E ele reconhece que ele é ignorante Ou seja, então sabedoria está ligada ao fato justamente de você reconhecer a sua ignorância O problema é quando você não reconhece, como eu estava dizendo E ainda assim continua agindo Quantas entraves, quantas males, quantas coisas erradas a gente faz na vida nossa? E na vida dos outros Porque a gente cisma em dizer Não, eu sei o que eu estou fazendo Você tem aquela amiga sua, aquele amigo seu que você está dizendo Olha, vai dar merda, não faz isso Vamos conversar antes Você está sabendo o que você está fazendo Sabe, esse tipo de coisa que você acaba dizendo para os amigos E depois vai lá e dá uma grande merda, né? E aí você vai dizer Tá vendo? Eu avisei antes e a pessoa Putz, por que a gente ouvi? E realmente ela não... Não quer dizer que ela não ouviu Quer dizer que ela não reconheceu Que ela não estava suficientemente capaz Sabendo o que estava fazendo naquele momento A gente faz isso também, sabe? A gente erra e depois fala assim Nossa, não pensei direito Eu estava muito autoconfiante Às vezes a gente erra demais por ser autoconfiante E não erra somente na nossa vida Mas a gente acaba atrapalhando todo o contexto do nosso redor A gente estraga na vida de muita gente Achando que somos muito inteligentes Ou até mesmo muito sábios e certos Daquilo que a gente está fazendo, sabe? E aí eu fico pensando, por exemplo O quanto nossos políticos Nossos governantes Aqueles que deveriam estar sabendo o que estão fazendo E não estão fazendo b**** nenhuma E aí eu fico pensando Que se esse tipo de atitude fosse tomada Por muitas pessoas Principalmente, eu vou falar desse ano eleitoral, sabe? Se muitos governadores Muitas pessoas que estão à frente Dizessem, olha gente Eu tentei manipular aqui a máquina pública Lidar com as leis Fazer o bem Mas não é pra mim não Não consegui Reconhecer isso é uma coisa boa E muita gente não reconhece isso Ou até mesmo antes de entrar na vida pública, sabe? Se tanta gente que está aí Candidatando a torta direito Querendo ganhar um cargo Só por causa que é um status Ou porque vai ganhar bem Ou porque vai ter facilidade de resolver muita coisa Porque vai estar manipulando ali diretamente É muito sábio você dizer Isso não é pra mim Isso é muito sábio Você dizer, olha Eu não sei fazer isso Porque você permite ao mesmo tempo Que as pessoas reconheçam Que você é comum como elas E também ao mesmo tempo Você permite que outra pessoa Que saiba fazer aquilo Faça Ou no mínimo Você diz, olha Eu não sei fazer isso Mas eu vou me dedicar ao máximo Vou me esforçar ao máximo Pra fazer E pra fazer da melhor forma E aí eu só fico pensando Que a gente não deve ser então Esses burros com iniciativa Porque a gente não quer Porque eu acho que a gente não tem que Atrapalhar a vida de ninguém Justamente por não saber fazer alguma coisa E pior, não admitir isso Vamos ser burros Ignorantes Porque todos nós somos Ai que burro Mas vamos ser ignorantes Que reconhecem que o são E que não tem iniciativa Enquanto não tem a certeza Ou tem a capacidade de entender O que está fazendo É isso Até a próxima E tchau